Olá, mocidade da IPG2, graças e paz da parte do Senhor Jesus. Meu nome é Tiago e nós vamos começar mais um estudo expositivo de um livro do Novo Testamento. Agora vai ser a Carta aos Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, também conhecida como a Epístola da Alegria. Então, nesse estudo vai ser um estudo introdutório, igual a gente fez em 1 João. A gente vai saber por que Paulo escreveu essa carta, o que estava acontecendo lá na igreja para ele escrever essa carta, como, quando ele escreveu essa carta, um pouquinho da cidade de Filipos. Para a gente começar a mergulhar nessa cartinha preciosa. Então vamos começar conhecendo a cidade de Filipos. Filipos recebeu esse nome do seu conquistador, Filipe II da Macedônia, que é pai de Alexandre o Grande. E ela foi conquistada por Filipe no século IV a.C., então é uma cidade muito antiga. E aí no século II a.C., com a ascensão do Império Romano, Filipos tornou-se parte da província romana da Macedônia, grosseiramente representada aí nessa imagem, e por esse círculo azul, a província da Macedônia. E aí, por fim, lá no ano 42 a.C., Filipos tornou-se colônia romana. E aí, por ser uma colônia do Império Romano, Filipos era uma espécie de Roma em miniatura. Ou seja, os seus cidadãos possuíam cidadania romana e desfrutavam desse privilégio. Por exemplo, eles eram isentos de açoites e prisão, exceto em casos extremos. Os cidadãos romanos não recebiam esse tratamento em geral. E que, ainda assim, quando era o caso, deveria seguir o devido processo legal, processo formal. Guarde isso que a gente vai ver isso depois. Eles também eram isentos de tributos, eles poderiam comprar, transferir propriedades. Enfim, os filipenses, como todo romano, eram orgulhosos da sua cidadania romana e viviam relativamente tranquilos ali em Filipos. Isso é interessante porque Paulo utiliza esse fato para lembrar os crentes daquela igreja, lá em Filipenses 3.20, que a nossa pátria, a cidadania dos cristãos, está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que nos define, então, não é a nossa cidadania terrena e temporal, mas sim a nossa cidadania celestial, nossa cidadania eterna. Por fim, Filipos foi a primeira cidade europeia, do que hoje a gente conhece como Europa, foi a primeira cidade europeia a receber o Evangelho. A igreja em Filipos foi a primeira igreja cristã da Europa. Muito bem. Como lá a igreja de Filipos foi plantada? Quando ela foi plantada? A igreja de Filipos foi plantada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, em obediência a uma visão que ele teve, isso está lá em Atos, capítulo 16, versos 6 a 12, depois você pode conferir essa visão que Paulo teve. E o relato todo da plantação da igreja, da estadia de Paulo ali em Filipos, está do versículo 6 ao versículo 40 do capítulo 16 de Atos. Então depois você leia lá o que acontece. Eu vou dar uma resumida aqui. O que acontece? Paulo queria ir para a leste, ele queria ir para a Ásia, só que Atos, capítulo 16, versos 7, diz que o Espírito de Jesus não permitiu ir para a Ásia. Então o que acontece? Paulo foi para Troade. E foi em Troade que ele teve uma visão de um homem macedônio rogando que Paulo fosse para Macedônia. Então tem aqui um pedacinho da Macedônia. Então Paulo e Silas chegam em Filipos. Então está aqui a cidade de Filipos. E foi em Filipos que Lídia foi convertida e provavelmente a igreja de Filipos se reunia na casa de Lídia. Diz lá em Atos 16, 40, tem uma sugestão disso, porque quando Paulo e Silas foram soltos da prisão, eles foram até a casa de Lídia e diz lá que eles viram os irmãos. Então talvez seja uma sugestão aí de que a igreja se reunia ali na casa de Lídia. Foi em Filipos também que Paulo expulsou um espírito adivinhador de uma jovem escrava. Então os senhores dessa escrava, perdendo a fonte de lucro ali, eles arrastam Paulo e Silas para a praça, acusam eles de perturbação pública, sendo ameaça aos costumes romanos. E aí acontece uma confusão danada lá. Paulo e Silas apanham publicamente com varas e eles são presos. E aí por volta da meia-noite, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, ocorreu um grande terremoto. Todas as portas da prisão se abrem, o carcereiro pensa que todos os prisioneiros fugiram, ele tenta se matar, só que Paulo grita dizendo que todos estavam ali. Então aí por fim o carcereiro é convertido. Quando amanheceu, os oficiais de justiça ordenam a libertação de Paulo e Silas. Só que Paulo, apelando para o direito romano, diz Olha, nós somos cidadãos romanos e nós fomos açoitados publicamente sem ter havido o processo formal contra nós. Nós não vamos sair assim às escondidas. Que os próprios magistrados venham aqui e nos libertem. Então veja, açoitar e prender um cidadão romano sem o devido processo, sem garantia ao réu, o direito de apelar a César, era um crime grave. Esses magistrados poderiam não só perder o cargo deles, mas John MacArthur diz que os privilégios de Filipos, como colônia romana, poderiam ser revogados. Os oficiais de justiça, então, eles ficam com medo, eles pedem desculpa, libertam os dois e rogam que eles deixem a cidade. Então Paulo e Silas atendem a esse pedido e continuam a sua viagem missionária. E pela carta, a gente fica sabendo que os filipenses ajudaram no sustento de Paulo durante essa viagem missionária, a segunda viagem missionária está lá em Filipenses 4, 15 e 16. Os filipenses também contribuíram durante a terceira viagem missionária de Paulo, quando ele estava coletando ofertas para ajudar os crentes de Jerusalém, que passavam por necessidade em virtude de perseguição e fome. Isso está lá em 2 Coríntios 8, 1 a 5. E quando os filipenses souberam da prisão de Paulo, eles enviaram outra contribuição. Então, isso também está lá em Filipenses 4, 10. Então era uma igreja que a gente percebe que era uma igreja amorosa, era uma igreja generosa, preocupada ali com a proclamação do Evangelho. Muito bem, qual foi a ocasião da carta? O que levou Paulo a escrever essa carta? Quando e onde? Bom, a carta foi escrita cerca do ano 60, 62, cerca de 10 anos depois da plantação da igreja. E Paulo estava preso, provavelmente na prisão domiciliar em Roma, que está narrada no final do livro de Atos. Foi dessa prisão também que Paulo escreveu Efésios, Colossenses e Filemón. Essas quatro cartinhas, Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemón, são conhecidas como epístolas da prisão. Então olha só que coisa. Na maioria das vezes, a gente acha que Deus não está atuando nas privações, nos sofrimentos, mas foi durante essa prisão que Deus usou e inspirou o apóstolo Paulo a escrever essas cartas que a gente tem nas nossas Bíblias, que abençoaram tantas pessoas por tantos séculos. Deus pode nos usar nas mais adversas circunstâncias. Enquanto estava na prisão, a igreja de Filipos envia doações ao apóstolo por meio de um membro daquela igreja chamado Epafrodito. Alguns entendem que Epafrodito provavelmente fazia parte da liderança da igreja, talvez ele tenha sido pastor daquela igreja. Então além de levar essas doações para o apóstolo Paulo, Epafrodito deveria também ajudar Paulo nas suas necessidades. No entanto, durante a viagem ali, Epafrodito ficou doente e Paulo disse que ele ficou doente a ponto de morrer, quase morreu. Só que depois que ele melhorou, Paulo decide então enviá-lo de volta a Filipos para que a igreja não fique preocupada. Além da contribuição, Epafrodito traz um relatório ali acerca do que estava acontecendo na igreja de Filipos. Então eles estavam ansiosos, preocupados com a situação do apóstolo Paulo. E Epafrodito relata também que havia uma desavença pessoal entre Evódia e Sintiq, provavelmente mulheres influentes ali naquela comunidade. Então estava tendo ali um choque entre elas que talvez estivesse acontecendo também uma cisão ali, uma briga na igreja. Havia também uma ameaça dos judaizantes, que eram aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, só que eles diziam que, além da fé em Cristo Jesus, o crente precisa se submeter também aos rituais judaicos, como circuncisão, observar o calendário judaico, observar a dieta judaica. Então é com esse pano de fundo que Paulo tem alguns objetivos com essa cartinha. Bom, o primeiro é agradecer aos filipenses pela oferta que Paulo recebeu e informá-los sobre a sua situação. Então Paulo expressa a sua ação de graças aos filipenses pela ajuda, e pelas ajudas, na verdade, que eles têm dado a ele durante as viagens missionárias. Paulo também explica por que ele está enviando Epafrodito de volta a Filipos. Os filipenses estavam preocupados com Epafrodito, e para que eles não se entristeçam mais, o que Paulo decide? Envia Epafrodito de volta e pede que eles o recebam com alegria. Provavelmente Epafrodito foi quem levou essa carta também de volta a Filipos. Paulo também, na carta, obviamente, prover orientação espiritual aos filipenses. Isso se mostra como? No incentivo que Paulo dá à unidade e santidade da igreja, considerando o exemplo de Cristo. Está lá no capítulo 2, no famoso hino ali da humilhação de Cristo. E, de forma prática, Paulo roga que Evódia e Sintiq vivam em harmonia, incentivando mais uma vez a unidade da igreja. Paulo também, essa orientação espiritual que Paulo dá aos filipenses, se mostra também no alerta que ele dá quanto aos judaizantes. Isso é praticamente o capítulo 3 inteiro. Então Paulo enfatiza ali que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Circuncisão, genealogia, ou zelo moral, religioso que a pessoa tenha, isso não vale nada. O que vale mesmo é a fé em Jesus Cristo para a nossa salvação. E, por fim, terminando aqui essa introdução, Paulo, com seus objetivos, ele quer tirar do coração dos filipenses a preocupação e a ansiedade. Ele quer encher o coração deles de alegria, de contentamento. Isso é muito interessante porque, apesar de estar preso, limitado ali da sua liberdade, Paulo diz que tudo o que aconteceu com ele serviu para o progresso do Evangelho e ele se alegra com isso. Então, seja o que for que aconteça com ele, se Roma decidir pela sua morte, ele vai estar com Cristo. Se Roma decidir soltá-lo, ele vai poder continuar pregando o Evangelho. De toda forma, ele se alegra em Cristo. Então, cerca de 16 vezes essas palavras alegria e regozijo aparecem nessa pequena carta aí. Não é à toa, então, que essa carta é conhecida como a Epístola da Alegria. E essa talvez seja a grande lição dessa carta. Ela é um chamado para você deixar de ser murmurador, de ser reclamão, de ser ansioso, cheio de amargura, cheio de ressentimento. É um chamado ao contentamento por causa de Cristo. Muito bem, então essa foi uma breve introdução mesmo para a gente começar a mergulhar nas profundezas dessa cartinha. Eu recomendo que você invista uns 15 a 20 minutos de um dia para ler essa carta toda, para você notar como Paulo conecta esses assuntos que a gente tratou aqui e perceber a gratidão, o contentamento que transbordam nessa carta e também se preparar para a série de exposições. Deus abençoe vocês. E aí